E no quadro Momento Diversão de hoje vamos conferir um pouquinho do espetáculo O Príncipe Feliz. Hoje tem apresentação no Teatro do Centro Cultural da UFG. O Príncipe Feliz trata aí a história de uma estátua, é isso mesmo. Mas o repórter Renato Oliveira foi ver isso e a gente vai conferir tudinho agora. A preparação é com muito cuidado. O personagem que o Luiz interpreta é uma estátua. Uma adaptação livre da obra de Oscar Wilde. Eu interpreto o Príncipe Feliz, né? Ele viveu há mil anos atrás e agora, depois de morto, foi feita uma estátua dele. E depois que ele se transformou em estátua, ele começou a enxergar coisas que ele não via antes de dentro do seu palácio. E ele perdeu o amado mundo das aparências e viu o importante de cada coisa. Então ele está ali há anos e anos e ele encontra uma artista de rua que está em busca do sucesso. Então para ali para dormir, para seguir viagem e de repente ela se dá conta que o Príncipe chora da tristeza do Príncipe. A peça também tem a missão de promover uma reflexão entre os espectadores para que deixem de viver no mundo das aparências e passem a observar tudo ao seu redor. E principalmente, aprendam a se colocar no lugar do outro. Uma mistura de drama, poesia, muito humor e o melhor, bem pertinho do público. Cada um que assiste, cada um consegue retirar outras coisas e algumas coisas nos escapam. E as pessoas às vezes vêm fazer comentários e coisas muito interessantes que a gente ainda não tinha observado. Então claro que cada um recebe de acordo com o seu repertório cultural. E quanto mais as pessoas puderem tirar, dá a obra melhor. Tudo é preparado numa delicadeza que encanta os olhos e toca a alma. O Príncipe Feliz é muito lindo, um espetáculo inspirador que faz a gente refletir bastante durante e após o espetáculo. Senhor Príncipe, dança comigo? Não, não posso, estou preso a encher pedestal. É uma pena, mas então dance aí que eu danço aqui. Pois dançando, Senhor Príncipe, podemos voar! Uma ótima reflexão, né? E hoje à noite tem mais o espetáculo Príncipe Feliz. Começa às 8 da noite no Teatro do Centro Cultural da UFG. A entrada custa R$ 10,00 a meia para estudantes, idosos e professores e R$ 20,00 a inteira. E o Centro Cultural fica aqui, bem pertinho da PUC-TV Goiás, ao lado da Praça Universitária.